Escorpião, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral, muito prazer aos novos, eu me chamo Ana Paula, teremos agora uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Escorpião. Essa leitura pode ressoar com você, que faz parte do clã de Escorpião, lembrando que hoje é uma leitura de vertente espiritual, nós iremos fazer a leitura através do Ciro Machete, eu já separei para vocês aqui o que são os arcanos maiores, dos arcanos da corte, dos arcanos menores, e nós teremos uma leitura mais específica obedecendo a hierarquia dos arcanos, revelando assim algo muito íntimo interior de vocês para esse momento, que vale muito para a reflexão espiritual principalmente. Na próxima semana eu voltarei com as leituras de rotina, que são aquelas leituras de previsão de rotina de sempre, que são previsões mais práticas. Hoje a gente vai lá no Profundo da Alma, a gente vai falar lá no Profundo da Alma de Escorpião, tá? Antes de começar Escorpião, eu queria falar para vocês sobre a história do Rei de Paus, que eu fiquei devendo para vocês, e honrar vocês que escreveram lá, amores, adorei, tá? Vocês que escreveram lá para mim, olha Ana, eu quero saber mais sobre a história do Rei de Paus, conta e tudo mais, então eu estou aqui honrando vocês. Primeira coisa que eu lembrei é de colocar aqui para vocês, é contar a história do Rei de Paus. Meus amores, o Rei de Paus, ele é o único rei no tarô que ele não é herdeiro, todos os outros reis do tarô são reis herdeiros, tá? O Rei das Águas, Rei de Copas, ele é herdeiro, o Rei de Ouros, o Rei de Terra, ele é herdeiro, o Rei de Espadas, que é o Rei de Ar, do Elemento Ar, ele é herdeiro, mas o Rei de Fogo não, ele conquista, assim como o fogo, ele conquista, ele arroga, ele entra, ele invade, ele consegue, tá? Ele é o Rei da Materialização, porque ele é o Rei de Fogo, fogo é aquilo que funde, é aquilo que materializa, é aquilo que realiza. E aí o Rei de Fogo, ele começa a história dele lá no Reino de Ouros, ele trabalhava na mineração do ouro ali, trabalhava no processo de refinaria do ouro, né? Não na mineração em si, mas no processo de refinaria do ouro. Acontece que um dia, ele voltando para casa dele, com todo o dinheiro dele, com todo o salário que era, tudo que ele tinha ali naquele momento, ele é assaltado por uma gangue de malfeitores. Esses mesmos malfeitores, após golpeá-lo na cabeça, jogam o pau que bateram nele, jogam em cima dele. Naturalmente, eram tempos de muita hostilidade, de muita frieza, ninguém ajudou ele, ele desperta, quando ele tem que despertar no dia seguinte, ele desperta, e ele usa aquele cajado que ele apanhou, aquele pau que ele apanhou, para se erguer. Olha só que ironia do destino. O mesmo pau que destruiu ele, o mesmo pau que afetou a cabeça dele, que derrubou ele, ele usou aquilo para se reerguer. Acontece que, quando ele foi golpeado na cabeça, ele perdeu a memória. E, ao perder a memória, ele se esqueceu da vida miserável que ele levava por todos os anos, arrastando, ano após ano, uma miséria, uma tristeza muito grande, uma vida muito amarga, muito amargurada. E ali, sendo acolhido pela dona do alojamento que ele vivia ali, que ele pagava uma pensão para ela, vivendo ali de favor por um tempo, ele começou a se apegar às coisas boas que estavam acontecendo a ele, e reconfigurar a memória dele através disso. Como ele foi dispensado do serviço de refinaria do ouro, ele começou a olhar para a vida com outros olhos, porque ele não ficava mais o tempo todo, amanhecia o dia ali na refinaria, escoercia o dia ali na refinaria. Então, o olhar dele, a perspectiva dele era muito escura, porque ele chegava para trabalhar, estava tudo escuro, ele saía do serviço, estava tudo escuro. Então, ele tinha uma perspectiva de vida muito amarga, muito escura. E ali, a partir do momento que ele é dispensado, ele começa a sair à luz do dia, e começa a ver coisas boas, e começa a se apegar, e começa a reconfigurar a memória dele de coisas boas, de crianças, de frutas, de borboletas, de flores, de aromas, de raios solares, de sorriso de pessoas, de pessoas cumprimentando ele, falando com ele, porque agora sim, ele se expõe, ele vinha à luz. Olha quanta coisa essa história quer dizer para vocês. E aí, muito bem, amores, ele começou nessa jornada, ele tinha uma grande atração por metais, naturalmente, ele trabalhava na refinaria, ele começou a coletar os materiais do reino de ouros, aqueles materiais que iriam para o lixo, que normalmente eram materiais menos nobres do que o ouro. O rei de ouros, ele era fissurado em ouro, apenas ouro. O filho dele, depois, vem trazendo ouro, vendo riqueza em outras coisas, mas o rei de ouros, ele era fissurado, viciado em ouro. E havia muito descarte de outros metais que não eram ouro. E ele começou a trabalhar esses outros metais, que iriam para o lixo. E ali, ele começa a trabalhar esses materiais e fazer belíssimas, belíssimas carruagens. Como o rei de ouros, ele cobrava impostos altíssimos, obviamente, ele é o rei de ouros. E o rei de fogo, nessa época, já empreendedor, porque ele é, naturalmente, é o fogo, é o empreendedorismo, é a gana, é o desejo, é o ímpeto, é a vontade de vencer, é a fome, é a vontade de comer. É assim. Assim é o elemento fogo. Ele se afasta, nessa peregrinação, ele se afasta do reino de ouros. E ele começa a montar um lugar, um local ali, aonde ele começa a montar divinas carruagens. E começa a vender essas belíssimas carruagens para o rei de copas, para o rei das águas. Começa a vender para o próprio rei de ouros, começa a vender para o rei de espadas. E ali também ele começa a fazer acordos comerciais com os outros reis, com os outros reinos, com os outros comerciantes. E as carruagens dele começam a ficar famosas, ele começa a contratar pessoas para trabalhar para ele e tudo mais. E ali ele forma o povoado Pueblo, o povoado do reino de fogo e depois, em posterior, o reino de fogo. E é assim que ele se criou, rei de fogo. Na porta do reino dele, ele coloca o cajado que ele apanhou. Moral da história. Ele precisou ser levado ao chão, à noite escura da alma, ao abismo interior. Ele precisou perder a memória, reconfigurar a mente, esquecer o passado. Esquecer mesmo o passado. Não estou falando de perdoar, não. Estou falando de passar por cima, de esquecer. Com perdão ou sem perdão. Como ele. Com perdão ou sem perdão, esquecer o passado. Ele teve a humildade de usar o cajado que ele apanhou para ele se apoiar. E durante muito tempo ele usou esse cajado para se apoiar. E depois foi mais humilde ainda de ter colocado isso lá na frente do reino dele. Para que todos aprendessem a manter a humildade. Olha aí, rei de fogo. E ele ensinou como que você deve crescer. A partir do pior momento, da pior crise da sua vida. Essa é a história do rei de fogo. Meus amores, se vocês querem mais histórias do... Eu posso trazer para vocês mais histórias, tá? Se vocês gostam de histórias, podem colocar aí para mim nos comentários. Que eu trago mais histórias para vocês, tá? Eu vou voltar o rei de fogo aqui para vocês, ó. Para vocês verem aqui, tá? Estão os arcanos da corte. E eu voltei o nosso rei de fogo para o montinho. E agora eu vou falar com vocês a respeito da regência espiritual. Então, utilizando os nossos arcanos maiores, eles representam a Terra Alta. Vamos ver quem está lá na Terra Alta, mandando em cima do escorpião agora, nesse momento. Quem está regendo o escorpião em nome dos nossos guias espirituais? Ainda não. Gente, ó. Caiu o arcano maior das almas gêmeas, tá? Mas eu falei ainda não, porque eu ainda não havia consagrado o tarô. Então, eu voltei para o deck. Em nome dos nossos guias espirituais, mestres, anjos sanadores, seres de luz. Em nome do pai, da mãe, da fonte divina. Rogamos aos nossos guias espirituais que falem com o clã... Ainda não caiu... Não abri, mentores. Que falem com o clã de escorpião, com gratidão e luz. Agora sim, valendo, mentores. Escorpião, com gratidão e luz. O arcano maior do carro. E escorpião, o arcano maior do carro é o arcano das mudanças. Ele vem acompanhado a numerologia 7, que é a numerologia da sorte. Ele traz consigo sorte nos negócios. Grandes transformações também no campo dos negócios. O arcano maior do carro, ele é o arcano das mudanças. Quando ele está na nossa regência espiritual, ele está falando sobre transformação. Transformação aqui. E aqui ele traz a mensagem não só da transformação daquilo que é interior, do seu interior para o exterior, mas em o quão influencia ou o quão influenciam as suas energias no mundo externo. Porque é que eu vejo assim, que do interno para o externo, escorpião está dominando. Aquilo que você emana, você está dominando. Mas aquilo que você absorve, eu vejo pauta de domínio. É como se em alguns momentos você estivesse dando a chave do seu humor, da sua alegria, da sua satisfação, da sua plenitude, até mesmo da sua gratidão na mão de outras pessoas. É como se tivessem pessoas que tivessem uma chave aqui, que elas conseguem virar ali e alterar o teu humor, alterar o teu estado de graça. A gratidão é o estado de graça, amores. O que é gratidão? É falar obrigada? É falar gratidão, universo. Isso não é gratidão. Você falar obrigado, universo, gratidão. O universo é educação. Você está sendo educado. Gratidão é o estado de graça. Gratidão é você pegar aquela comidinha bem simplesinha e comer e falar que... Ai, que coisa boa. Você não precisa nem falar obrigado. Porque o universo, como seu pai, que é... Ele sente o teu estado de graça. É uma sensibilidade com o seu estado de graça. O universo, ele não entende o idioma, o português, o inglês, o francês, o espanhol. O universo, ele entende a sua vibração, o seu estado. Entende? Não adianta falar que você quer uma casa branca com não sei o que, não sei o que. Isso daí é pra você ter como objetivo de ter isso e correr atrás. Agora, se quando você passar em frente de uma casa branca, assim, assada, do jeito que você sempre sonhou, o seu coração vibrar de alegria, porque aquela pessoa tem aquela casa. E você conseguir chegar no estado de graça. Porque o teu irmão tem aquilo, mesmo que você não conheça e não saiba quem é. Aí você tem. Aí você atrai. Entende? Porque ele entendeu. O universo, ele entende o seu comportamento. O universo entende a vibração. Pra muitos aqui, eu tenho esse processo de transformação aqui, levando vocês a uma reflexão muito profunda sobre essa questão, como vocês devem reagir em relação ao mundo exterior. O quanto o mundo externo, as ações externas, alheias a você, aquilo que foge do teu controle, tá te afetando. Porque aqui eu vejo o seguinte, você tem assédias. O arcano do carro é aquele que tem assédias. Você tem assédias aqui da sua tolerância, você tem assédias das suas palavras, do teu gênero, do teu gênio e da sua até personalidade. Você tem assédias. O problema é que algumas questões externas conseguem te afetar tão profundamente que por um momento parece que você está perdendo assédias da situação. E é pra ser assim. É pra ser assim porque através desses desafios você vai desenvolver algo fundamental na sua vida chamado inteligência emocional. E aqueles que já tem, vai desenvolver inteligência espiritual. Porque se você já chegou no auge da inteligência emocional, nada te abala, tá na hora de você desenvolver a inteligência espiritual, eremita. Talvez aqui muitos estejam até nesse processo mesmo de transformação. Ah, Ana, mas eu ouço falar sempre que o arcano maior do carro é um arcano da mudança. Pode ser mudança de endereço? Pode. Mas hoje, como essa leitura é de ordem mais espiritual, eu vou passar pra vocês a visão espiritual dos arcanos, tá? Muito bem, meus amores. Agora a gente vai pra Terra-média, a gente vai pros arcanos da corte. Os arcanos da corte que eu vou jogar aqui agora, eu vou dar passagem pra eles. Os arcanos da corte, eles falam sobre o nosso campo do convívio, como que você tá se tratando e tratando os demais, ou sendo tratado, o que tá aqui no campo do convívio, o que precisa ser feito aqui no campo do convívio, tá? Nós vamos lá buscar a linha espiritual dentro dos nossos arcanos da corte, pedindo aos nossos guias espirituais que falem o arcano que está na regência, o arcano da corte que está na regência de escorpião pra esse momento. Princesa de fogo. Amores de escorpião, eu acho que a princesa de fogo, ela apareceu, se não me engano, no signo de Capricórnio, tá? Então, se vocês têm aí uma... Não existem coincidências no tarot, tá? Se vocês têm alguma conexão com o signo de Capricórnio, eu os aconselho a irem lá no vídeo de Capricórnio e assistirem a mensagem linda de Capricórnio, inclusive, viu? É, princesa de fogo, ela é estrategista. Ah, no vídeo de Capricórnio, eu contei a história da princesa de fogo. Tá aí, ó. Vocês podem ganhar de lambuja duas histórias. A primeira que eu já contei aqui pra vocês, que é do... Ó, ó, dá um like aí, amores. Duas histórias pra vocês. A primeira aqui é do Rei de Fogo, que eu contei aí no início dessa leitura pra vocês. E vocês podem ir lá também e ver a história da princesa de fogo, linda, maravilhosa, que eu contei pra vocês lá no signo de Capricórnio. Então, vocês terão as duas histórias, tá? Não vou contar, então. Serei má com vocês, porque lá no signo de Capricórnio, eu mandei eles virem aqui ver o Rei de Fogo. Vai lá que vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Então, como eu já contei lá, eu não vou repetir a história aqui pra não ficar repetitivo e muita contação de história, né, amores? Já contei uma já. E a princesa de fogo aqui, ela fala sobre estratégia, planejamento. Ela não se intimida. Essa aqui sozinha, ela enfrenta uma guerra inteira. Uma guerra inteira. Ela é cria, tá? Essa menina aqui, ela é cria. Ela é cria do Rei de Fogo, da Rainha de Fogo. Os pais dela são excelentes guerrilheiros. Excelentes. O Reino de Fogo, ele é fantástico. Ele é o Reino do Ataque. Tanto que depois eles desenvolvem a arma de fogo, pra vocês entenderem. E ela aqui, ela vem com os dons da mãe e do pai. As habilidades táticas dela. Dom da mãe e dom do pai. Dom nato, talento nato. E aí, através das habilidades dela de guerra, que ela é criada na guerra, ela, a Rainha de Fogo, leva essa menina desde a barriga pra guerra. Desde a barriga ela vai pra guerra. E aí, como ela já é cria, ela criou uma tática pra poder destruir o Rei de Ouros numa guerra sozinha. Ela ficou sozinha, só com os defensores do reino dela, os protetores, os guardiões do reino dela, e ela conseguiu vencer uma guerra sozinha. Aqui também fala sobre isso. Sabe? Eu tenho uma questão de altruísmo aqui. Sabe, escorpião? Você independente, encarando a guerra sozinho, você se sentindo extremamente responsável por você. É lógico que você é, mas às vezes a gente esquece, às vezes a gente deixa passar isso. A gente se entrega, se joga no destino, se entrega, às vezes isso acontece. Mas aqui os mentores estão... A leitura de vocês está muito em cima de escorpião. Pegando aqui as rédeas da situação, boia-unha, sabe, escorpião? Eu tenho isso, essa energia. Vocês pegando aqui o boia-unha e seguindo em frente. Tá? Pegando o boia-unha, literalmente, e seguindo em frente. Seja lá qual for o processo de transformação que vocês passam agora nesse momento, ele é intenso, ele é um processo radical, mas ele é um processo que você coloca vocês na guia. A guia é o poder de decisão. O fogo, ele traz consigo a chama que é o poder de decisão, o poder de escolha, o poder de definir. Isso é muito bom. Porque uma vez que você pega as rédeas da situação, o universo entende que ele pode confiar em você. Tipo, vai, universo, que eu confio em você, o universo confia em você, você confia no universo. Aqui a coisa rola bacana. Tá, escorpião? É bacana essa energia, eu gosto dela. Vamos lá. Vamos ver o que mais aqui. Escorpião, escorpião, escorpião. Vou pegar agora os arcanos, os arcanos menores, os arcanos menores, eles falam da nossa cronologia, a Terra Baixa, a cronologia, as coisas que estão acontecendo. E eu vou dar passagem para os arcanos menores que quiserem vir nessa mesa. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Ó, mais um arcano menor que está compatível com o Capricórnio. Vai lá. Independente de ter empatia pelo signo ou não. Amor, só um segundinho aqui. Vão lá, tá? Vão lá, dá uma olhadinha lá no signo de, no vídeo do signo de Capricórnio, que não é coincidência, não. O ar de fogo foi o primeiro arcano menor que apareceu lá para eles, e aí é que aparece para vocês também. É batata que tem coisa lá para vocês, tá? Eu tenho a energia do oito de espadas, eu tenho a energia do sete de paus, nove de ouros e sete de ouros. Sete de ouros, os mentores estão falando para mim, escorpião, aqui, momento de colheita, tá? Quem deve, paga. Quem merece, recebe nessa ordem. Então, você vai saber aí o que vai chegar para você mediante aquilo que você semeou, tá? Momento de colheita. Plantou carinho, vem carinho. Plantou amor, vem amor. Tá? Então, seja lá o que for aqui que você plantou, é o momento de você colher, o momento de colheita. Duas vezes, três vezes, a numerologia sete. Sete, sete, sete. Sete anos de vaca magra para sete anos de vaca gorda. Se fazem sete anos que a sua vida financeira, material, está estagnada, bloqueada, atrasada ou com problemas, toma que essa energia é para você. Você está na travessia. Essa transformação aqui, ó, é travessia. Sete anos de vaca magra para sete anos de vaca gorda. Toma que é sua. Tá? Se ressoar com você, escreve aí. Que assim seja. Que assim seja, tá? A energia do nove de ouros aqui. Amores, uma oportunidade de destaque para vocês. Eu vejo aqui muito forte uma oportunidade de destaque mediante aquilo que vocês dominam. então aqui ou é lançado um tema que vocês dominam e vocês desenrolam super bem em relação a isso. O negócio está super bom. Ou aqui alguém dá uma oportunidade aonde você fica no destaque, tá? De alguma situação. Nove de ouros fala sobre pódium, fala sobre palco, fala sobre palanque, fala sobre tá um patamar aqui. até porque vem ao lado do sete de ouros. Momento favorável para vocês para aquisição de bens e patrimônios aqui na energia do sete de ouros, tá? Aqueles que já estão... Desculpa, amores. Aqueles que já estão nessa energia do sete de ouros aqui, tá excelente para vocês, tá? Aqueles que já estão entrando na energia das vacas gordas para vocês adquirirem patrimônios aqui, tá assim, ó. Tá rapidinho aqui. A energia do oito de espadas precisa que quebrar padrões. Muitos aqui de escorpião para você conseguir isso que você quer, tá? Isso que você quer, independente disso que você queira esteja no campo financeiro, material, no campo das oportunidades, no campo do amor, das emoções, independente de onde esteja o seu desejo, o teu desejo mais profundo. você consegue a partir da quebra de padrões. Aqui não dá. Ou você tem o padrão ou você tem o teu desejo. Não dá. Ele tá bloqueando o teu as de fogo. Ele tá bloqueando até para alguns de vocês a tua colheita dos sete anos de vaca gorda. Amores, o padrão é você ser teleguiado. Ana, como assim teleguiado? Assim, ó. Teleguiado. Fica aqui, ó. Teleguiado. Ah, mas você não fica no celular, na tela o dia inteiro, então você também é teleguiada? Não. Primeiro porque eu olho com discernimento. Eu não sou teleguiada porque eu olho com discernimento. Primeira coisa, primeiro ponto. E segundo que eu não faço comparação. Então eu não uso isso aqui para fazer comparação. Eu não uso isso aqui para olhar lá a vida de alguém e comparar com a minha o quanto o outro é feliz e o bisse é ser teleguiado. E se é ser teleguiado? O que vai manter você prisioneiro de padrões é você manter o foco, o olhar naquilo que te prende. Mas não prende porque é legalzinho para te proteger. Aparentemente o padrão você acha que é legalzinho porque é uma proteção, porque tem um clanzinho, porque tem uma turminha, uma galerinha que faz parte, padrãozinho, é bonitinho, né gente? É cheio de gentezinho ali fazendo padrão. Sem graça nenhuma. Tudo escravo. Tudo teleguiado. Tudo julgando o outro com base no seu parâmetro individual. Cada ser é único. De corpo, mente e espírito. Mas aí junta todo mundo que quer ser igual. Que é para se apoiar porque sozinho se sente fraco. Ou não consegue se autoenfrentar. e é por isso que é teleguiado. Quebra a comparação aí, Scorpião. Está na hora de quebrar a comparação. Conselho dos mentores para vocês. Scorpião, se essa energia ressoou com você em algum ponto, eu convido você a vir para as consultas particulares. É diretamente comigo, online, amores. Por 40 minutos vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, que eu estou disponível. para respondê-los, tá? Entrem em contato no WhatsApp no link que está nesse vídeo, na descrição desse vídeo. Gostaria de convidá-los a seguirem a minha página de medicina orto-molecular, minha página nova lá no Instagram, amores. Será um presentão gigante ter a presença de vocês lá comigo. É dr__ anapaulafaria, repito, dr__ anapaulafaria, amores. Eu vou ficar mais do que feliz, tá? É um perfil novo, eu não compro seguidores, e eu vou ficar muito feliz em tê-los lá comigo, com meus seguidores, e será um presente muito grande. Estou postando lá várias dicas, várias orientações, conteúdo sobre saúde e bem-estar, então, é mais do que bem-vindo para vocês lá o conteúdo, e para vocês, mais do que bem-vindos para a página também. Escorpião, vamos agradecer aos nossos guias espirituais, mestres, anjos sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina, vocês podem deixar nos comentários seus pedidos de orações, no final de cada dia eu tenho um incenso, uma vela, e uma oração para acolher vocês com todo o carinho do mundo. Escorpião, um beijo grande no coração de vocês, e até a nossa próxima previsão.